A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O vento soprava e dentro do barco muita água entrava, pois cada vez mais o vento soprava e ali foram depressa a cortar Jesus. Quando despertaram o mestre, ele se levantou, imediatamente ele ordenou, repreendendo a fúria do vento e do mar. Cala-te, aquieta-te e o vento se aquietou e na mesma hora a fúria cessou, veio bonança porque Jesus ordenou. Jesus está dando a ordem na tua casa, Jesus está dando a ordem, só basta uma palavra. Jesus está dando a ordem lá no tribunal, Jesus já deu a ordem, fez o sobrenatural. Quando ele dá a ordem, tudo volta ao lugar, tudo tem que obedecer, o vento tem que parar. A terra passa na tua casa, porque a perturbação já bateu em retirada. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que acalma o vento e a fúria do mar? Quem é esse que está acalmando tua tempestade? É Jesus que está colocando tudo no lugar. Pode balançar, pra lá e pra cá, mas o teu barco não vai afundar. Pois quem está no comando do barco é Jeová. Jesus está dando a ordem na tua casa, Jesus está dando a ordem, só basta uma palavra. Jesus está dando a ordem lá no hospital, Jesus já deu a ordem, fez o sobrenatural. Quando ele dá a ordem, tudo volta ao lugar, tudo tem que obedecer, o vento tem que parar. A terra passa na tua casa, porque a perturbação já bateu em retirada. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que acalma o vento e a fúria do mar? Quem é esse que está acalmando tua tempestade? É Jesus que está colocando tudo no lugar. Pode balançar, pra lá e pra cá, mas o teu barco não vai afundar. Pois quem está no comando do barco é Jeová. Pode balançar, pra lá e pra cá, mas o teu barco não vai afundar. Pois quem está no comando do barco é Jeová. Pois quem está no comando do barco é Jeová. Pois quem está no comando do barco é Jeová. Pois quem está no comando do barco é Jeová. Pois quem está no comando do barco é Jeová. Pois quem está no comando do barco é Jeová. Pois quem está no comando do barco é Jeová.